Oh Quanto de mapa Viva em que torre Vai, cadê ele? Não 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 Não, eu acabei de descobrir outro pixel, mano Ah, eu tentei alertar o leão, mano, apontei para ele o portão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Taca a garrafa, eu quero ver. Nossa, fodeu, eu vou de base também. Ah, escutei. O demolition tá lá embaixo, monstro. Uh, eu saio. Uh, chutei. E o Dracar, você tenta um attack. Deu certo? Não. Ele errou. Meu Deus. Meu Deus. Falei. Oh, lá vem. Round 2. Bora. 3 contando. Não é acreditável. Custa um monstro. Ah, se ele vacilar, ele vai sair, mano. Não vai. Até não vai dar. Nossa, mas a Lívia não, mano. Inacreditável. Inacreditável que ela desistiu. Eu vou me arraçar o portão. Tem duas lanternas? O Bojack tá de lan... Tá me fechando. O outro, foda-se. Nossa, tá muito rápida. Tanca pra mim. Caralho, a galerinha é muito monstro. Trava a porta. Hum. Tanca pra mim. Ah, mano. Tem skin de Mei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, mano. Isso é louco. Frio como gelo. Amigo? Tá, minha teoria é que esse cara... Esse cara tá jogando sozinho, é real, mano. Não é mais uma teoria. Ele tá endis, mano. Troll? Esse cara, mano. Tá, o cara fez nove ganchos e quitou, mano. Foda-se.